E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alta Era e eu trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar sobre essa atualização aí do Cyberpunk 2077, que aconteceu ontem. E parece que, apesar da quantidade abissal de correções, pra muitos, inclusive pra mim, o jogo não mudou nada, cara. Eu baixei de novo ontem o game só pra testar, que eu vi muita gente comentando que não arrumou nada. E ontem eu baixei o game, joguei aí, não sei o que, de duas horas e realmente eu vi os mesmos problemas em relação à textura, em relação à NPC desaparecendo, etc. O total aqui do patch, pessoal, de quantidade de correções, chega a uma quantidade de 504 correções. Moleque, 504 correções, eu acho que, se esse daqui não foi o maior patch list da história, ele com certeza tá no top 5 ali, no top 3 ali. Porque, cara, 504 correções. Esse, cara, isso aí parece um patch one day, sabe? Com o pessoal joga, joga, joga. No dia do lançamento, o cara manda um patch massivo lá de correção. Eu tenho a versão da GOG. Na GOG foram 33 GB. Teve plataformas, eu acho que a Steam parece que foi 40, e consoles também mais ou menos perto disso. Então, cara, é praticamente o tamanho do jogo. Eu acho que era 60 GB, né, o game completo. Então, aí, quase 80% aí do tamanho do jogo total, que é um absurdo. Tá parecendo o Call of Duty, né, o Warzone, que os caras lançam os patch e fica que ele tá um absurdo de arquivo. Em relação à quest, eu não tive nenhum problema, né, pessoal? Nem antes do patch, nem agora. Eu joguei, acho que, umas duas quests principais e rolou normal sem nenhum problema. A questão do meu caso, pelo menos, é a questão de NPC desaparecendo. Por exemplo, você tá na rua, você dá um tiro, tem gente passando na rua, o pessoal foge de você. Então, assim, das duas, uma. Ou a pessoa foge e chega a certa distância, ela desaparece. Ou ela foge e volta. Do mesmo lado que você tá. Parece que, sabe, não sei como é amarrado essa inteligência dos NPCs, mas ele volta pro local do perigo. Não sei se era pra não ter isso, né. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que incomoda bastante. Prova que seja uma besteira, mas, assim, ele incomoda quando você para pra analisar. Parar pra ficar olhando esse tipo de reação, acho que incomodar um pouco. Outro detalhe também, que eles prometeram em, mais ou menos, umas... 9, 10 linhas aqui de correções sobre estabilidade e desempenho. Eu joguei no PC, como vocês sabem, e eu não vi nenhuma melhoria. A minha placa, ela é a GTX 970. Ela não é uma placa muito potente, mas era pra rodar, pelo menos, ali no... No low, no médium, a uns 40 FPS, pelo menos. E continua a mesma coisa, não mudou absolutamente nada em relação a isso. No desempenho, se eu mexo algum filtro a mais, o jogo já pesa, cai pra baixo de 30. Então, eu realmente não vi nenhuma diferença em relação a desempenho. Pelo menos na minha configuração. Eu não sei como é que tá nessa questão dos consoles. Gostaria que vocês comentassem aí se o desempenho nos consoles melhorou. Eu vi também que tinha gente que reclamava que o campo de visão, ele ficava meio granulado. A uma certa distância. Não é que aquele lance lá que eles fazem de diminuir a resolução pra aumentar o desempenho. Isso aí fica bem feio também em algumas situações. Em locais muito iluminados, por exemplo, você percebe com facilidade que o gráfico tá meio granulado. Que a resolução tá mais baixa, tá pior. Aí pra compensar aí os FPS. Então, isso eu percebi no PC. Aqui no meu caso, ele permanece esse problema. E nos consoles, eu gostaria que vocês comentassem também se tá dessa mesma forma. Cara, o outro negócio que eu achei que eles iam incluir nessa atualização era a perseguição de carro. Da polícia, no caso, né? A polícia te perseguir de carro. Porque, cara, eu acho um bagulho sem noção total, cara. Esse negócio da polícia vir atrás de você a pé. Cara, tá no futuro, velho. Cadê os carros que voam? Cadê aqueles VA, né? Aqueles veículos voadores que os malucos metem no bar, igual tem na introdução do jogo. Lembra da introdução do jogo que a gente para num cruzamento, tá? O V e o Jack. Tem uma galera lá rebelde. Os malucos descem no VA, largando o aço em todo mundo. Meu, você não tem isso, cara. Não tem isso no jogo. Os caras vêm a pé atrás de você. Aí, se você mata alguns policiais normais ali, começa a aparecer super soldado, né? Aqueles caras que correm lá, esquivam, correm rápido e desviam de bala. Mas, cara, cadê perseguição de carro? Não tem, cara. Não tem. Meu, você pega aí GTA San Andreas, tem esse tipo de coisa. GTA Vice City, tem esse tipo de coisa. E Cyberpunk 2077 não tem, mano. É um absurdo, cara. Eu acho que a polícia do futuro tá muito sustentável. Não tá usando veículos. Tá andando a pé. É capaz do cara aparecer de bicicleta atrás de você. É ridículo isso, cara. Tudo bem que isso aí não conta, não aparece nas notas do patch. Mas, vocês concordam que ajudaria a ter uma imersão melhor pra quem quiser bagunçar na cidade? E eu lembro muito bem que, mais ou menos um ano e meio atrás, a CD Projekt Red falou que Cyberpunk não é um GTA. Que você não vai poder sair pela cidade causando caos porque tem uma polícia rígida em cima do jogador. Mentira, mano. Mentira. Você dobra ali uma esquina, duas esquinas, a polícia para de seguir, cara. A polícia vem a pé atrás de você. Ou seja, se você comete algum delito, sobe na moto, entra no carro e pronto. Você anda ali 100, 200 metros, acabou, cara. Entendeu? Então, eu não entendi. No vídeo de ontem sobre o patch, que eu falei pra vocês, o vídeo, inclusive, saiu algumas horas antes do patch. Então, teve gente que até me avisou aqui que o patch já tinha saído. Aí eu coloquei um comentário lá fixado que, sim, o patch saiu algumas horas depois de eu ter lançado o vídeo. E eu vi que muitos de vocês comentaram aqui que continua com problema, cara. Então, mano, 504 soluções não solucionou o problema. Então, continua com problema e, cara, Cyberpunk, sinceramente, pessoal, foi a piada do século. Essa aqui é a realidade. É muito triste isso. Porque foi um jogo que eu hypei muito. Eu tenho certeza que muitos de vocês também hyparam muito esse jogo. E quando chegou, chegou essa pérola absurda de incompetência, de inconsequência. Que eles acharam que não ia dar em nada, né? Eles acharam que iam fazer igual a EA faz. E a EA também é safada, né? Mas é que a EA é mais sorrateira. A EA é um pouquinho diferente. Ela não faz tanto alarde na campanha de marketing dela. Então, ela vai ali mais ou menos, né? Ela lança um pouquinho antes do prazo e tal. Aí vende, vende, vende pra caramba. E depois lança uns patch aí e arruma. Na maioria dos casos resolve o problema, né? O jogo funciona. Mas Cyberpunk os caras não têm essa experiência. E é culpa do pessoal da empresa mesmo. E eu não tô falando do desenvolvedor, pessoal. Tô falando mesmo dos caras grandes lá. Os executivos. Eles são os culpados. Porque os devs ali, pessoal. O pessoal que tá na linha de frente ali desenvolvendo. São os caras que levam a culpa, né? São os caras que se ferram, literalmente. Assim como nós, de repente, a gente precisa fazer uma reclamação em alguma empresa grande. A gente tem que falar com o funcionário, cara. Que é o cara que não tem nada a ver. A gente não tem acesso ao culpado, né? Que causou o problema. Então, a gente tem que falar muitas vezes com o atendente que dificilmente tem culpa, no caso, né? Raramente acontece do atendente ter a culpa, né? A culpa é sempre de quem tá acima dele. A impressão que eu tenho é que o Cyberpunk vai se tornar o novo ET, né? O novo jogo do ET. Pra quem é um pouquinho mais velho deve lembrar dessa história. Daquela versão do filme do ET. Um jogo pra Atari 2600. Os caras produziram, assim, em massa. Pra pegar a carona do filme. Só que o cara desenvolveu em pouco mais de uma semana. E o jogo saiu horrível, terrível. E encalhou nas lojas. E ninguém queria comprar. E eles acabaram enterrando o jogo num aterro, né? Colocando um aterro lá. Inclusive, alguns anos atrás, os caras encontraram os jogos enterrados lá. Inclusive, esse jogo, esse ET. Ele causou o crash dos videogames, né? Lá no começo dos anos 90. Final dos anos 80, começo dos anos 90 ali. Ele que causou esse problema. Quase a extinção do videogame no mundo. Por causa de decisões como essas que a CD Projekt Red tomou, né? De lançar o negócio do quebrado. Achando que... Tudo bem. Pessoal, ia engolir. 504... Linhas de correções, pessoal. Meu, é muita coisa, cara. É muita correção. É absurdo isso. É absurdo. Eu acho que você pegar um game regular aí. Um game grande aí. Com muitas... Muita complexidade. Eu duvido muito que tenha metade dessas correções aí. Pensa num jogo bugado, cara. Um jogo zoado. Eu acho que não teve essa quantidade de correções aí. Eu acho que é. Eu não sei se estão querendo agora ser muito honestos. Só que às vezes... Eu acho que seria melhor eles não terem colocado tanta coisa nas notas do patch. Às vezes. Tudo bem que não, né? Eles têm que ser, sim, transparentes. Mas é aquela coisa de... O que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Então, é 504 correções, pessoal. É uma insanidade de quantidade de coisas. Para ainda ver muitos de vocês aqui nos comentários e falar que não resolveu. Então, cara... Eu não entendi agora. Porque os grandes pets, pessoal. Acabou. Acabaram os grandes pets. Os grandes pets eram esses. Era o que seria em fevereiro e março. Que agora saiu quase em abril aqui. O que vem a seguir, segundo aquele cronograma que eles divulgaram em janeiro. Em dezembro, janeiro, enfim. É que agora são os DLCs, né? Os DLCs gratuitos. Então, eu não sei. Eles vão lançar o DLC com o jogo quebrado ainda? Não sei. Eu realmente estou curioso para saber qual é o próximo passo. Já visto que eles já cumpriram o que prometeram. Ainda que demoraram um pouco por conta de ataques de hacks, etc. Mas agora está na hora dos DLCs. E o que eles vão fazer? Eu estou esperando coisas de altíssima qualidade. Assim como foi em The Witcher. Os DLCs de The Witcher. Quem não teve oportunidade de jogar, jogue. Que são excelentes. Até parece que é outra empresa, inclusive. Mas agora a CD Project Red. Não sei como eles vão fazer. Eu espero que sejam conteúdos convincentes. Não coisas do tipo. Invade lá a casinha do vilão e rouba não sei o que. Tem que ser coisa com trama, com história, com enredo por trás, com motivo, com a razão, etc. Vou colocar a sua missão por missão. Deixa as interrogações que estão no mapa lá. Está ótimo. Não dá para confiar mais em nenhuma empresa. E olha o que eu falei várias vezes. Que a CD Project Red era uma empresa diferenciada. Mas eu estou vendo que não é. É só mais uma empresa. Como todas as outras aí. EA, Ubisoft. É só mais uma. E esse Cyberpunk vai acabar virando peso de porta. Vai acabar se virando porta de muita gente aí. Que está cada vez mais barato. Última vez que eu vi o Cyberpunk lacrado sendo vendido. R$80. Um jogo que há menos de 4 meses aí. Foi lançado R$250. Então. Vocês imaginam, né? Beleza, então, pessoal. Eu queria falar para vocês. Se gostou desse vídeo aqui, não esquece do like. Comenta que eu quero saber a sua opinião. E me segue no Instagram e Twitter. Arroba Alta Airplay. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho